7 Remédios Caseiros para Sinusite, Chás e Outras Opções Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O foco do canal é te ajudar. Então não esquece, deixa o teu like no vídeo, que ficamos muito felizes. Vamos lá para as informações de hoje. Alguns remédios caseiros, como a inalação com vapor de eucalipto, o suco de hortelã com urtiga ou o chá de açafrão, possuem propriedades anti-inflamatórias, espectorantes e antissépticas, que ajudam a reduzir a inflamação dos seios nasais e aliviar os sintomas de sinusite, como dor ou sensação de pressão no rosto, nariz entupido e tosse, por exemplo. Outra boa opção de remédio caseiro para sinusite é fazer a limpeza do nariz e dos seios nasais com soro fisiológico, pois permite a eliminar o excesso de secreções e reduz a inflamação, aliviando os sintomas. Estes remédios caseiros podem ser utilizados durante cerca de duas semanas, mas se não existir qualquer melhora dos sintomas após sete dias, é recomendado consultar o clínico geral ou otorrinolaringologista para avaliar o problema e identificar se existe necessidade de iniciar o uso de remédios mais específicos. Algumas opções de remédios caseiros para sinusite são 1. Inalação com vapor de eucalipto Um bom remédio caseiro para sinusite é inalar o vapor de eucalipto, porque tem propriedades expectorante e antisséptica, que aliviam de forma rápida a congestão nasal. No entanto, existem algumas pessoas que podem ser mais sensíveis ao óleo essencial liberado pelo eucalipto, e nesses casos, pode haver uma piora dos sintomas. Caso isso aconteça, deve-se evitar fazer esta inalação. Ingredientes Item 5 gotas de óleo essencial de eucalipto Item 1 colher de chá de sal Item 1 litro de água fervente Modo de preparo Colocar a água fervente numa bacia e adicionar as gotas do óleo essencial com o sal. Depois cobrir a cabeça e a bacia, inalando o vapor do chá. É importante respirar o vapor o mais profundamente possível por até 10 minutos, repetindo 2 a 3 vezes ao dia. Caso não se tenha óleo essencial em casa, também é possível fazer a inalação mergulhando algumas folhas de eucalipto em água fervente, pois o óleo natural da planta será transportado pelo vapor de água. 2. Suco de hortelã com urtiga Um bom remédio caseiro para sinusite alérgica pode ser o suco de hortelã com urtiga, pois tem propriedades anti-inflamatórias, anti-alérgicas e descongestionantes que ajudam a diminuir a irritação dos seios nasais e a eliminar as secreções. Ingredientes Item 5 gramas de folhas de urtiga Item 15 gramas de hortelã Item 1 copo de água de cocô Item 1 colher de sopa de mel de eucalipto Modo de preparo Colocar as folhas de urtiga para cozinhar em uma panela com água. Depois, colocar as folhas cozinhadas junto com a hortelã, a água de cocô e o mel no liquidificador e bater até obter um suco homogêneo. Beber duas vezes por dia, entre as refeições. É muito importante cozinhar as folhas de urtiga antes de usar, pois na sua forma natural a urtiga pode causar reação alérgica, só perdendo essa capacidade depois que é cozinhada. 3 – Inalação com camomila A inalação com camomila é um excelente remédio caseiro para sinusite, pois a camomila tem excelentes propriedades calmantes e o vapor da inalação ajuda a aquecer e umedecer as vias respiratórias superiores, aliviando o desconforto da sinusite, e pode ser feito em adultos ou crianças. No entanto, a inalação em crianças deve ser sempre feita com supervisão de um adulto, mesmo que a criança já tenha feito outras inalações anteriores. Uma vez que existe um grave risco de queimadura. Ingredientes Item 1 punhado de flores de camomila Item 1,5 a 2 litros de água Modo de preparo Ferver a água e adicionar as flores de camomila. Esperar 5 a 10 minutos. Em seguida, colocar o rosto sobre a tigela e cobrir a cabeça com uma toalha. Deve-se pedir para que a criança respire o vapor por no mínimo 10 minutos. 4 – Chá de açafrão O açafrão, também chamado de curcuma, é rico em curcumina, uma substância com propriedade anti-inflamatória potente, que age diminuindo os sintomas da inflamação, o que pode ajudar a aliviar os sintomas de dor e pressão no rosto, além do mal estar geral causado pela sinusite. Ingredientes Item 1 colher rasa, de chá, de açafrão, curcuma em pó, 200 miligramas. Item 1 xícara de água. Modo de preparo Colocar a água para ferver e adicionar o açafrão, curcuma. Deixar ferver por 5 a 10 minutos. Coar o chá e beber. Pode-se beber de 2 a 3 xícaras de chá de açafrão por dia. Outra opção é consumir a curcuma na forma de cápsulas, que pode ser usada tomando duas cápsulas de 250 miligramas a cada 12 horas, totalizando 1 grama por dia. O açafrão, curcuma não deve ser usado por mulheres grávidas, ou pessoas que tomam anticoagulantes, como varfarina, clopidogrel, ou ácido acetilsalicílico, pois pode aumentar o risco de sangramentos ou hemorragias. 5. Chá de gengibre e alho. O chá de gengibre e alho tem propriedades antioxidantes, antibacterianas e anti-inflamatórias devido às substâncias como a alicina, presente no alho, e os compostos fenólicos do gengibre, como o gingerol, chogaol e zingerona. Estas substâncias ajudam a combater os sintomas da sinusite, como o nariz entupido, coriza, dor de garganta e mal-estar geral. Além disso, esse chá ajuda a fortalecer o sistema imunológico e diminuir a duração da sinusite. Ingredientes. Item 3 dentes de alho descascados e cortados ao meio. Item 1 centímetro de raiz de gengibre ou meio colher de chá de gengibre em pó. Item 3 xícaras de água. Item mel para adoçar, opcional. Modo de preparo. Ferver a água com alho. Retirar do fogo e acrescentar o gengibre e o mel. Coar e servir a seguir. O gengibre não deve ser consumido por pessoas que usam anticoagulantes, e por isso deve ser retirado do chá nesses casos. Durante a gravidez, o gengibre só deve ser usado na quantidade de 1 grama por dia e até um máximo de 4 dias. 7. Lavagem com bicarbonato de sódio. Este remédio caseiro para sinusite com bicarbonato de sódio é uma boa opção para aliviar a congestão nasal causada pela sinusite. Reduzir a inflamação e eliminar as secreções que deixam o nariz entupido e escorrendo. Além disso, o bicarbonato de sódio ajuda a combater o crescimento de bactérias nos seios nasais e a tratar a secura dentro do nariz, o que permite dissolver e amolecer o muco. Ingredientes. Item um irrigador nasal ou uma seriga de 20 mililitros sem agulha. Item um colher de chá de bicarbonato de sódio. Item uma xícara de água morna. Modo de preparo. Misturar todos os ingredientes e colocar no irrigador nasal ou encher a seriga de 20 mililitros. Inclinar o corpo para frente e a cabeça ligeiramente para o lado. Posicionar o irrigador nasal ou a seriga na entrada de uma narina e pressionar até que o soro saia pela outra narina. É importante abrir a boca e respirar também pela boca durante a lavagem da narina. Repetir esse procedimento de 2 a 3 vezes por dia em cada narina. Outra forma de fazer a lavagem do nariz é usando soro fisiológico a 0,9% ou preparando uma solução com água morna e sal.